O que você vai fazer na escola? Eu vou fazer, sabe? Vou estudar na escola Vou fazer tarefa De maturto E tem que brincar É, e vai brincar? Vou Vai correr? Vou não Vai não? Vai fazer o que? Eu vou Só estudar? Estudar E depois, vai brincar? Vou brincar depois Tu brinca com as tuas amigas, é? Eu brinco com as amigas E o que mais? Brinco com o que mais? Com mega, boa vista E de maçã É mesmo? É Tu pula também lá, fica brincando no pula-pula Não tem pula-pula Tem bola Tem Tem povo Tem cavalinho Tem E balanço Tem? Tem Tem tudo então, né? Então manda um beijo Mais Tchau Obrigada.